A Pensaria dos Amigos Rua Doutor Castro e Costa Número 23 Petrópolis Telefone 993-67-6045 Final do 35 da Arena BC Cherne 3 Gago 2 3 para 1 é o jogo agora 3 para 1 Decisão do 35 aqui na Arena BC Torneio do nosso amigo Sérgio Com Adalto Final do 35 aqui na Arena BC Cherne com 2 Gago Kuma Já acabou o jogo aqui Cherne campeão Do 35 Cherne Você tem conseguido aí nos últimos Torneios aí Está soberano aí no 35 Parabéns aí pela sua vitória aí Graças a Deus E aí mais uma né Com o meu amigo Cali aqui ó Aí o Cali no 50 e o Cherne no 35 É dupla infernal agora É Pra cima Beleza Tome agora Torneio do Sérgio aqui Arena BC Recebendo aí Premiação aí Parabéns Mais um campeão Mais um campeão Gerne no 35 Beleza garoto